Madalena Abcaziz assinala aniversário da filha Videocaricato, um diamante em bruto. Ponto e vírgula Madalena Abcaziz, decide utilizar as redes sociais, para publicar um Videocaricato, como forma de celebrar o aniversário da filha Júlia, que completa, esta terça-feira, 5 anos. Ponto e vírgula 5 anos deste diamante em bruto, começou por escrever Madalena, ao publicar no Instagram. Um vídeo composto por um conjunto de momentos que mostra Júlia e os irmãos. Parabéns! Juliana Ambrosia, concluiu a influencer. Ponto e vírgula a caixa de comentários da publicação, feita por Madalena Abcaziz, rapidamente se encheu. Parabéns, o mal deste vídeo, é que ele acaba, os 3 minutos mais fofos do Instagram ou não aguento. É tão fofa, são alguns dos exemplos de comentários feitos pelos internautas. Ponto e vírgula relembra-se que Júlia, assim como os irmãos José, de 6 anos, e João Diogo. De um, nasceram do casamento de Madalena Abcaziz com o Nuno Sebastião. A influencer é ainda mãe de Francisca. De 16 anos, que nasceu de uma relação anterior.